Oi, oi amigas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e a mais um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês mais uma etapa do meu cronograma. Comecei aí separando os produtos, hoje essa etapa vai ser de crescimento e força. No decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês como duas coisas estão ligadas, uma está ligada à outra, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá, né gente? Então, pra essa etapa de cronograma que tá ligada aí na força do cabelo e no crescimento, eu usaria uma loção pré-shampoo que serve para o couro cabeludo. Tô mostrando aí de indicação pra vocês esse da Richer ou poderia ser também um tônico de alho que é pra fortalecer o cabelo. Cabelo forte, cabelo grande, cabelo que cresce, né? Mas como eu tô gestante, esse tônico que eu mostrei pra vocês, eu não sei se gestante pode usar, tá? A loção também tem ácido salicílico, então não me arrisquei a usar, mas tá aí de indicação. E agora eu vou aplicar o pré-shampoo que também é muito importante, assim, eu não faço sempre, tanto que no último vídeo vocês viram que eu não fiz, mas eu senti necessidade porque eu ia fazer uma lavagem mais profunda e apliquei esse creme, é um creme de pentear mesmo, da Simple Bee. Ele é muito cheiroso, muito levinho e não iria prejudicar, né, na hora da aplicação da máscara. Que é importante também, o nosso comprimento tá ali com a cutícula aberta pra receber o nosso tratamento. E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo demais. Pena que a máscara acabou caindo no meu box e quebrou, mas a linha completa é perfeita. Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal, tá? Eu apliquei duas vezes esse shampoo que eu mostrei pra vocês e depois eu vim usando o Deudora, que é pra crescimento. Tchau, tchau. E agora vai uma dica aí pra vocês. Se você tá aí usando o seu shampoo aí pra crescimento e não tá vendo resultado, você pode tá usando da maneira errada. Então, você vai pegar o seu shampoo, normalmente vai espalhar por todo o seu couro cabeludo. Eu escolhi esse shampoo porque, além de ser pra crescimento, ele limpa muito bem meu couro cabeludo, que é bem oleoso. Então, você vai passar o shampoo em cada parte da sua cabeça pra certificar, né, de que todo o couro cabeludo tá limpo. E é importante deixar o shampoo agir. Sim, deixa lá uns três minutos, vai massageando na calma de Deus, porque é preciso pro shampoo fazer efeito, tá? Então, logo em seguida, eu enxago, tiro todo o excesso de água do meu cabelo pra gente começar a aplicar a máscara. De máscara, eu escolhi essa da Mab, né, Marco Antônio de Biage, que é uma máscara profissional desse cabeleireiro, que eu simplesmente sou apaixonada nessa máscara. Ela é de crescimento e força, que é o principal, né, etapa desse cronograma de hoje. Então, vamos lá, cuidado com o comprimento do nosso cabelo. Essa máscara tem extrato de jaburandi, extrato de hibisco e quera nutre, que é o principal ativo dessa máscara, né, pra dar força e resistência aos nossos fios. Esse ativo repara os danos causados por processos mecânicos, químicos e térmicos também. Então, ela é ótima pra quem usa muita chapinha, muita química, cabelo danificado. E depois eu vou só enluvando ali no meu cabelo, passando próximo da minha raiz, sem encostar no couro cabeludo. Então, eu puxo o cabelo assim, dessa maneira. Espalho bem, porque eu quero que todo o meu cabelo esteja, né, forte e saudável. E aí Então, eu vou só enluvando ali no meu cabelo, né, forte e saudável. Então, eu vou só enluvando ali no meu cabelo, né, forte e saudável. Agora, com a escova limpa e higienizada, né, eu vou vir desembaraçando meu cabelo, que tá super leve, nada de embaraçado, gente, só pra alinhar mesmo. Eu sinto meu cabelo muito mais encorpado depois de fazer esse tratamento. Tanto a máscara, tanto o couro cabeludo também. E olha só essas pontas, gente, fica super cheia. Então, tá aí uma etapa que eu amo, que é fortalecer o cabelo. Enfim, vamos pra próxima etapa, que é o tônico. No outro vídeo, eu mostrei pra vocês que eu sempre tô usando o tônico poderoso da Gold, mas eu vou dar uma indicação aqui pra vocês, até pra ter mais opções. É um tônico da Principia, na verdade, é um sério, um capilar, que serve pro crescimento, fortalecimento também. E tá aí uma opção pra vocês, tá? Ele tem backup, cafeína e belplex, bioplex, eu acho que é assim que fala. Ele é em conta-gotas e tem apenas 50ml. Então, esses são os dois tônicos que eu sempre tô usando e indicando pra vocês. O da Gold é mais focado no crescimento mesmo e esse é mais pro fortalecimento, por isso que eu usei também. Mas também ajuda no crescimento, tá, gente? Porque a cafeína é muito bom pra isso. E, mais uma vez falando, é importante massagear bem. E para o comprimento, eu vou usar também esse Serum Hot da Eudora, que é de cauterização, pra manter meu cabelo mais forte. Sim, gente, eu uso levinho, óleo em todas as lavagens, tá? Não vejo problema nenhum nisso e você protege seu cabelo, mesmo sem usar fontes de calor. É bom você tá com algum produto no cabelo. Então, eu faço essa misturinha, né, de um óleo mais o levinho e deixa meu cabelo incrível. Depois de algumas horinhas, o cabelo tava mais seco do que molhado, né? Vou mostrar aí pra vocês, mostrando também o brilho que dá esse cabelo. Tá super leve. Enfim, maravilhoso. Mas, pra finalização de hoje, vamos testar algo diferente. O cabelo precisa tá úmido, né? Vamos fazer ondas com meias. Vamos tentar. Primeira vez que eu fui fazer. Antes, né, de tudo poder dar errado, eu tô mostrando aí o cabelo pra vocês. Mas, calma, que vai dar certo. Eu me desci as mãos, né, e passei no cabelo, porque eu achei que precisava tá mais úmido. Enfim, não sei ao certo como que faz, né? Tô testando. Depois eu posso gravar mais o explicado pra vocês, porque eu fiz bem rapidinho. Você coloca a meia na parte onde ficam os dedos, prende com uma piranha, né? Uma presilha, e vai enrolando o seu cabelo, né? Vai dividir em duas partes, dessa forma aí. E a meia tava curta, né? Eu tive que trocar. Foi uma luta pra achar uma meia que desce nesse cabelo. Mesmo ele não estando tão grande, precisou de uma meia maior. Aí eu fiz rapidinho, na parte de cima e debaixo do cabelo. Depois você só faz um coque, né? Uma trouxinha, com a própria meia. E bora tirar esse babado aí do cabelo, gente. Então, eu esperei mais ou menos duas horas e meia, mas eu acho que eu me decidi mais o cabelo. Precisaria dormir com ele. Mas eu sou curiosa, queria ver se ia dar certo e tirei duas horas e meia de depois. Já tava, tipo, 10 horas da noite, 11 horas. Só pra ver esse resultado. Mas, enfim, tirei. Achei que não ia dar certo pela minha cara. Dá pra vocês verem, né? Mas, enfim, eu gostei. Foi mais ou menos uma prévia. Depois de mostrar esse resultado pra vocês, eu coloquei o negócio de novo. Aí depois eu posso gravar. Usei a chapinha na franja, né? Por isso que é importante usar a proteção térmica, né? Tá saindo fumaça, gente. Nem tá no máximo essa chapinha. Eu não sei por que aconteceu isso, mas, enfim, é normal. Finalizei a franja, só isso mesmo. E vim passando o óleo reparador. Meu cabelo tava uma seda. Eu gostei. Tava curiosa também pra ver se a meia, né? O tecido da meia não iria ressecar meu cabelo, nem nada. E, pelo contrário, manteve a hidratação, ficou top. E olha só, a prévia, gente. Iria ficar perfeito se eu esperasse mais. Mas aí eu acho que já dá pra vocês terem uma noção, né? De como que tá o cabelo. Vou fazer de novo. Pra quem me segue no Instagram, vou deixar o arroba aí na tela. E tem link na descrição. Eu mostrei, eu fiz de novo. E ficou também bem mais bonito. Vou testar de novo, porque é tudo prática, né, gente? Não é um pouco fácil de colocar essas meias, não. Mas, enfim, o resultado ficou assim da hidratação de hoje, né? Do cronograma de hoje. Cabelo tá forte, saudável. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma etapa do meu cronograma. Comenta aí o que achou. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau.